Leonardo Silva Revisorreo 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 Olá, boa noite a todos. A primeira sensação é que não sei o que estou aqui a fazer. Quer dizer, isto não é mau por si, porque imagino que isto seja comum a toda a gente, ou quase toda a gente. Aliás, a primeira coisa que as pessoas sentem quando tomam consciência de que estão aqui no mundo. E depois, mais ou menos desajeitadamente, cada um de nós vai tentando e conseguindo encontrar um sentido para a sua vida. Eu, com 47 anos, ainda não consegui, por isso também não é em 18 minutos que de certeza vou resolver o problema. Eu não sou mentalista, embora gostasse, não sou mago, sou magro, não sou agricultor biológico, não sou programador, a única coisa que eu programo é a minha vida e já me dá muito trabalho. e por isso não tenho nada que me recomende para uma conferência deste género, muito menos na Porto Business School, porque eu estou muito longe de ser um caso de sucesso, seja em que área for. Então, o que é que me fez vir aqui? Partilhar com vocês o risco da criação. É um risco que se nota que eu estou a correr, porque em primeiro lugar nunca fiz uma conferência, é a primeira. Em segundo lugar, a minha voz não está, como vocês já perceberam, tão firme quanto no café com os amigos. Portanto, há sempre um risco de criar, quando uma pessoa se predispõe a criar em exposição. Uma coisa é criar e depois a expor, outra coisa é criar em exposição. Isto tem, obviamente, vantagens e desvantagens. A vantagem é fazer-nos passar por uma experiência inédita e, nesse sentido, se soubermos aprender com ela, crescer. A desvantagem é que aquilo que nós criámos não foi previamente escrutinado e, portanto, pode ser um espalhanço total e vocês dizerem mal da minha vida. Isto transferir-se do risco da criação para a criação de dois riscos sobre mim, e pronto, e tentarem esquecer aquilo que aqui aconteceu. O que acontece aqui? Há pouco ouvimos o nosso amigo mentalista, a quem eu devo agradecer, por um lado, e com quem devo protestar, por outro, porque ele, por um lado, com as palmas que pediu, acordou esta gente, já não são horas de fazer conferências, muito menos como a minha. por outro lado, esfolou-vos as palmas e, portanto, imagino que vocês não tenham muitas para mim. Ele falou de dirigir a atenção, de dirigir a atenção para o lado bom, ou para o lado mau, e eu achei piada a isso, porque, de alguma maneira, aquilo que eu vos peço é uma... imaginem que vocês são um carro, é a direção assistida, é aquela coisa de me ajudarem a dirigir a atenção para o lado bom, naturalmente. O que isto tem de interessante é que não sou só eu que estou a criar, são vocês também que estão a criar. Ou seja, o risco é um risco partilhado. E a criação pode ter vários motores. O motor mais expectável seria o do cumprimento de uma determinada expectativa que eu imaginaria que fosse a vossa. Legitimamente, pagam e bem. E, portanto, estão à espera de ter um retorno. E isso faria-me criar com um risco, outro risco, de corresponder à vossa expectativa. Portanto, o que é que eu estava a fazer? Eu estava a dar-vos um reboçado para vocês desembrulharem. Eu predisponho-me a desembrulhar-vos também, não é? Isto é a criação. Tem, neste caso, a ver exatamente com a comunicação. É uma criação comunicada. Ou seja, isto pressupõe que haja uma interação produtiva e frutífera. E o que acontece é que, quando uma pessoa cria, antes de apresentar essa criação, e tudo é legítimo, tudo é legítimo. Eu não tenho... Para já, em primeiro lugar, eu acho que não há vida. As pessoas falam da vida, eu acho que há vidas, vidas. E mesmo sobre isso eu tenho algumas dúvidas, ou tenho muitas sobre o que são. Mas aquilo que me faz sentido a mim não vos faz necessariamente sentido a vocês. A criação deve ser, julgo eu, vivida. Vivida. Claro que ela é vivida, se for preparada, antes de ser apresentada, num momento em que ela se concretiza, em que ela se processa. A exposição dessa criação, embora possa ser reanimada, e isto acontece no teatro, não é novidade nenhuma, quer dizer, as peças estão criadas e as pessoas depois vão e interpretam-nas, em todo o caso, não é a mesma vida. Ou seja, isto tem a ver, naturalmente, com o improviso. Nós sabemos... Uma das coisas que a mim mais me entusiasmam, por exemplo, no Free Jazz, ou na música improvisada, é exatamente aquela ideia de nós não sabermos a nota que demos antes, não sabermos a nota que vamos dar a seguir, e é quase um caminho para o infinito, que no fundo é uma metáfora da vida, não é? Porque nós procuramos atribuir sentido às nossas ações, procuramos ordenar este caos, mas tudo isto passa por uma crença, por mais especializações que nós façamos, por mais estudos em que nós nos empenhamos, tudo isto passa por uma crença de que temos uma ordem legitimada, ou legitimável. E a ideia de criar neste sentido é extremamente interessante, é como um funâmbulo, não é? É como um funâmbulo que passa de um prédio para outro, tem uma corda, e sabe perfeitamente que, à medida que vai caminhando, está cada vez mais tramado, porque já não há como... Como é que é? There is no excuse. Já é aquela coisa, ele tem de dar o passo em frente. Pronto, e foi nisto que eu me meti, basicamente. Até agora não está a correr muito mal, acho eu. Pronto, e o que acontece comigo? Eu escrevo e toda a vida escrevi neste sentido, de não fazer coisas de fôlego, coisas que me comprometessem a um nível temporal considerável. Porquê? Precisamente porque, como uma pessoa que duvida, e que permanentemente duvida, e cuja raiz essencial é a dúvida, eu não sei o que é que eu vou pensar amanhã. Eu não sei o que é que eu vou pensar daqui a cinco anos. e tudo isto que eu digo não é em nada, em prejuízo ou reprovação, muito menos, de pessoas que têm métodos diferentes do meu. Naturalmente, há pessoas que escreveram romances incríveis, eu li-os, são coisas quilométricas, e deram-me muito prazer a ler, e mantive-me ali e tal, e não sei o quê. Agora, para mim, e todos nós lá estamos diferentes, há vidas, não é? O que faz sentido é que haja quase um desprendimento higiênico entre o ontem e o hoje. A ideia de que o ontem não seja uma mão estendida, no sentido de continuarmos a caminhar. E isto não significa que tenha desrespeito pelo passado. Não, o passado está cá. É escusado estarmos sempre... Ele continua, independentemente de nós. Então, a criação processa-se de uma forma contínua na descontinuidade. Porque nós somos descontínuos. Não é? Nós somos descontínuos. Nós não somos continuações lineares da mesma pessoa. Digo eu. É a concepção que eu tenho. Pronto. Nesse sentido... Encontro mais espaço para olhar a criação de uma forma viva. Olhar a criação de frente. Olhá-la como algo novo. Como algo cujo passado, em termos estruturais, não me compromete. E, sendo eu a soma das minhas contradições, que são imensas, acredito que essas migalhas que vou deixando no caminho vão traçando o percurso que fiz até hoje e, de alguma maneira, fazendo o seu próprio sentido independentemente de mim. Portanto... Aquilo que eu aqui vim fazer é mostrar-vos, no fundo, que, mesmo não tendo nada para oferecer, às vezes é bom a gente pôr-se à prova. Porque qualquer experiência deste género é rica. É rica. A pessoa sai com uma nova experiência que não previu. Que não sabe como é que ia ser. E, corra mal, corra bem, é uma provação da qual nós aprendemos coisas. Ou a não repetir. Ou a fazer mais, mais vezes. Independentemente do resultado. E isto, eu acho que é uma coisa importante. Porque o que eu sinto hoje, o que eu sinto hoje, e esta é, eventualmente, a parte mais séria, digamos assim, do que eu estou aqui a dizer, é que a generalidade da nossa criação aponta a um resultado. Por razões de mercado. Por razões que têm a ver com pressões de mercado. Por razões que têm a ver com a produtualização da cultura. Por razões que têm a ver com a produtualização dos desejos. Por razões que têm a ver com a mercantilização da vida. E nós, quando criamos, nós sabemos que queremos pisar solo firme. E, para mim, o móvel da criação é justamente o contrário. O móvel da criação é o risco. O risco. Lá está. Esse é o móvel da criação. Depois cabe-vos a vocês dizer se aquilo que se criou a partir desse risco foi bom ou foi mau. Isso não é comigo. Eu tenho a minha interpretação e vocês terão a vossa. Agora, o móvel da vivência da criação, do meu ponto de vista, é o risco de nós não sabermos o resultado. E é exatamente o contrário daquilo que eu vejo a fazer-se. E agora disse isto e estou-me a sentir estúpido porque parece que estou a dar uma lição a alguém. Eu, enfim, não dou lições a ninguém porque não tenho capacidade para isso. mas é um bocadinho isso, quer dizer, é criarmos independentemente daquilo que esperam de nós, independentemente do resultado da nossa criação, independentemente das probabilidades, dos cálculos, das análises de risco. A gente foge do risco. A gente foge do risco. E porquê é que fugimos do risco? Precisamente por aquilo que ouvimos aqui, que tem a ver com o medo da criatividade. O medo de sermos criativos. E isto eu acho que é uma coisa em que todos devemos refletir. Claro que toda a gente se relaciona de maneira diferente com o risco e quando eu digo nós parece uma coisa muito absoluta, não é? Quer dizer, há quem corra riscos, há quem faça riscos, há quem mande riscos, há quem faça seguros contra todos os riscos, não é? Eu, por exemplo, quando vim para aqui, para a Porto Business School, eu pensei, eu vou mas é fazer um seguro contra todos os ricos. E, afinal, chego aqui e vejo pessoas completamente diferentes daquelas de que eu estava à espera. Portanto, as minhas expectativas romperam-se, não é? Eu acho que a esta hora da madrugada já não vos devo... Era fixe eu ter aqui um slidezinho assim com a minha cara e dois riscos, não é? Para vocês perceberem o que é que pode acontecer numa situação destas. Mas isso fazia parte da equação, que era não há desculpas. Apesar de termos estado a falar da inteligência artificial e de todas essas coisas, isto pode variar e, portanto, se não há desculpas, eu não venho com gadgets. Se sou eu, respondo por mim e esse é o meu risco. Muito obrigado a todos e obrigado pela paciência. Apesar de termos estacionais. E aí Não sei que tem mais também que está ficando Bayer, Apesar... Apesar de termos estacionais... São as minhas de desculpas... E aí E aí E aí Apesar... Obrigado.